Vamos para os destaques aqui da redação? Bueiros entupidos e queda de uma árvore. Esse é o resultado da chuva de hoje cedo aqui na capital. Blitz, receita estadual intensifica a fiscalização contra a inadimplência do IPVA. Horário especial, quem tem direito a retirar produtos no armazém da família deve ficar atento. Todas as unidades vão fechar a partir do dia 22. E ainda estudantes da Universidade Federal do Paraná entregam presentes de Natal a crianças carentes. Uma bela história. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Bande Cidade 1ª edição. Uma excelente tarde para você. Seja bem-vindo aqui à nossa redação da Bande Curitiba. Imagens ao vivo da rua Matheus Leme. 20 graus agora, máxima de 28, prevista para hoje. Trânsito complicado no sentido centro ali, ainda enquanto a Matheus Leme tem a mão dupla. Quem saiu de casa na manhã de hoje enfrentou uma forte pancada de chuva, que durou em torno de 30 minutos. Para o decorrer do dia ainda há previsão de novas pancadas. Para o final de semana, o CIMEPAR informa que o tempo estará mais estável. E com as temperaturas aí, com a temperatura na casa dos 30 graus. Mas também podem ocorrer estas pequenas pancadas de chuva. A Defesa Civil registrou um alagamento na manhã de hoje por causa de bueiros entupidos no Boqueirão. E aqui no Pilarzinho, bem perto da Bande, o trânsito ficou bloqueado por causa da queda de uma árvore na rua Orestes Beltrame. O trânsito já foi liberado. Quem está com o IPVA do carro atrasado precisa ficar atento. A Receita Estadual intensificou a fiscalização contra a inadimplência. As ações incluem blitz que acontecem em diversas cidades do Estado. Aqui na tela as informações. A blitz é feita em conjunto pela Receita Estadual e Polícia Militar. Cerca de 400 carros são fiscalizados por ação. Os policiais estão conferindo se o IPVA está em dia. E se não estiver, o motorista sai com o boleto na mão para quitar a dívida. A abordagem é feita através de um sistema que identifica na hora se o veículo tem débitos. A leitura das placas é feita nesta van, onde funciona uma central da Receita Estadual. A ação tem o objetivo de orientar e fazer alertas sobre a inadimplência. Nós fazemos no primeiro momento a abordagem do veículo com a pendência e orientamos e entregamos para ele as guias para que ele faça o pagamento do IPVA pendente. Quem não está com o imposto em dia e for parado em outra blitz pode ter o carro retido. Causa para o proprietário o impedimento de receber o licenciamento do veículo, que é o documento obrigatório para a circulação. O veículo que não está de posse desse licenciamento está impedido de circular com o veículo. Consequentemente, a legislação de trânsito pode fazer a apreensão desse veículo. Blitzes como essa daqui de Curitiba estão acontecendo simultaneamente em diversas cidades do Paraná, como em Londrina, Cascavel, Maringá e Campo Mourão. Elas acontecem desde o mês de novembro e devem se encerrar daqui duas semanas. Até agora, o governo do estado deixou de arrecadar com a inadimplência dos motoristas cerca de 317 milhões de reais. Depois do intervalo, você vai ver alunos da Universidade Federal entregam presentes de Natal a crianças carentes. Um belo exemplo que a gente registra aqui no Bande Cidade. Estamos de volta e direto para a Avenida João Gualberto. 20 graus agora, máxima de 28, prevista para hoje. O sinal da URB está travando um pouquinho hoje, tem que ligar lá para reiniciar o servidor. Quem tem direito a retirar produtos no armazém da família deve ficar atento. As 33 unidades fecham a partir do dia 22 e só reabrem no dia 3 de janeiro. E a procura é clara, aumentou pela diferença de preços. Fique atento aqui na tela reportagem. Na ceia de seu Juarez não pode faltar panetone. Ele e a esposa vão receber mais oito pessoas no Natal. E para economizar, a maioria dos produtos é do armazém da família. Bem mais em conta que em outro lugar. E faz uma diferença, né? A gente consegue levar mais, passar um Natal melhorzinho. Assim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, quando você vê é bastante, né? Então, é isso que faz a diferença. Este mês, três produtos típicos da época estão disponíveis. Panetone, pernil suíno e tender. Neste último, a diferença de preço em relação ao comércio em geral é de quase 40%. A Secretaria Municipal de Abastecimento comparou os valores e descobriu que a linguiça calabresa é 56% mais barata aqui. A lentilha, 48%. Milho e pipoca, quase 58%. E a azeitona, 44%. Em média, a cesta, com 23 produtos, sai por R$ 147,89. E a no varejo, R$ 217,60. Uma redução média de 32%. A maioria das famílias, né? Chega a essa época, gasta lá com um presentinho, gasta com uma outra coisa. E para a ceia, né? Daí fica apertado. Então, aqui vai poder fazer uma boa ceia com um precinho bem bom. Daqui a pouquinho tem o Galo na Band. Você pode assistir também pelo nosso Facebook. Acesse lá a página da Band Curitiba. Antes disso, vamos mostrar uma iniciativa da Associação Atlética Acadêmica de Engenharia e Arquitetura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eles realizaram hoje a entrega de presentes de Natal a crianças carentes aqui do bairro Pilarzinho. Acompanhe. Ô, Natal, eu quero ganhar uma chuteira da Nike. O Brian pediu uma chuteira e acabou ganhando também uma bola. Colocou os calçados novos e já foi para a quadra da escola brincar. Choveu, amigos, até para amarrar as chuteiras dele. Muito obrigado, Papai Noel, por dar o meu presente. Ao todo, 140 alunos dessa escola pública do bairro Pilarzinho, em Curitiba, foram presenteados. Os estudantes escreveram cartinhas ao Papai Noel, que compareceu em pessoa para entregar os presentes. Maria Eduarda! E aí, Maria Eduarda, Feliz Natal para você, tá? Se cuida. Yasmin Ferreira! Tudo bem, Yasmin? Feliz Natal, tá? Mas o Papai Noel não trabalhou sozinho, não. Ele recebeu a ajuda dos universitários. É que alguns estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná adotaram algumas cartinhas e ajudaram a fazer a arrecadação dos brinquedos. Você ajudou a arrecadar esses presentes, então? Sim, nós levamos na faculdade vários departamentos, várias pessoas pegaram, foi bem produtivo. Muitos deles nunca poderiam receber o que eles ganharam, os pais nunca iam poder comprar. E hoje eles estão recebendo, até arrepia em pensar, né, da alegria que eles estão tendo agora neste momento. A gente está muito feliz por ter ganhado o presente. Eu quero falar que gostei muito do presente que ele me deu e que eu amo ele do fundo do meu coração. O que você está sentindo agora? Felicidade!